Esporte mágico no ar, viemos para o Cristo Redentor, hoje está nublado, mas viemos para cá por um motivo especial para encontrar esses três atletas da montaria em touro, Guilherme Marque e o Adriano Moraes e o Adriano Salgado. Guilherme, boa tarde para vocês. Primeiramente, você está aposentando, se aposentou lá em Las Vegas, no Mundial, participou agora em Goiânia de um campeonato e ganhou lá no PBR Brasil, não é? É uma aposentadoria incrível, muito abençoado, acho que tudo que Deus me deu montando em touro, a gente só tem que agradecer e eu agradeço depois de 10 anos do meu título mundial, o Adriano se aposentou e hoje eu me aposentando e aqui a nova geração de montarias em touro, o Adriano Salgado, um talento, um menino que monta muito bem, ter uma carreira incrível pela frente aí, se Deus quiser, Deus abençoe também, que consiga realizar todos os sonhos montando em touro. Adriano, estou vendo aí na sua mão um tercinho, eu vou agradecer. Exatamente, a gente está aqui para agradecer esse ano, 2018, sucesso absoluto, que a PBR com 25 anos no mundo, já no Brasil há 10 anos e agora com essa parceria nova, novos rumos, novos caminhos, a gente vem claro, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito pela gente. Agora deixa eu falar um negócio para vocês, é o seguinte, esses rapazes aqui, eles não fazem rodeio, vamos deixar bem claro, eles são atletas, tá bom? São atletas de montaria em touro, né? E vamos explicar, porque acho que tem muita gente que ainda tem preconceito, achando que o animal é maltratado, né Adriano? Não é assim, né? Não, de forma alguma, a gente, nós somos os primeiros amantes dos animais, a gente protege, você sabe que um touro vale 600, 500 mil reais e a gente se preocupa demais com o bem-estar dele. Por quê? Metade da nota na competição vai para os animais. Primeira coisa dos dois atletas, é um atleta animal, é um atleta que monta, é um animal, mas que pensa, não é verdade? Então, a primeira avaliação é feita para ele, então ele tem todo o care suficiente, ele tem de quiropraxia até um podólogo, nutricionista, tem touros que fazem exame ortomolecular para ver se existe alguma necessidade nutricional. Infelizmente, eu falo infelizmente, não tem nada que consiga fazer um touro por lá, ele pula se ele tiver essa predisposição a pulo, então por isso eles são super valiosos e a gente cuida deles muito, muito bem. Adriano, eu acho que o esporte aqui no Rio de Janeiro é muito mais famoso, assim, no interior do estado, como no interior do país, né? Você acha que há uma tendência para aumentar, assim, o número de fãs, o número de adeptos? Claro, mesmo que não temos muitos eventos nas capitais, mas a gente já começa essa tendência, levar esse esporte que é um esporte radical, você não precisa usar bote e chapéu para gostar, você pode ser surfista, skatista, enfim, nós temos fãs de todas as áreas e a gente quer, sim, trazer esse público da cidade grande para que eles possam ter essa pequena experiência do que é um esporte absolutamente radical, é considerado o esporte mais radical da terra e na terra, então é muito bom trazer para a cidade grande tudo isso, como você falou, no interior ela é muito forte E claro, tudo que é do interior acaba vindo para a cidade grande e a cidade grande gosta de verdade Bom, agora aqui uma revelação, o Adriano Salgado, roxinho novo aí, né? Mas já está fazendo... Roxinho novo e bonitinho! Está fazendo um sucesso aí Primeiramente, boa tarde, é uma honra estar aqui do lado dos meus dois grandes ídolos, Guilherme Marques e Adriano Moraes Esse ano foi repleto de bênção para mim que a família PBR Brasil me deu a oportunidade de estar entrando no campeonato Graças a Deus eu consegui pontuar e hoje estou competindo sobre o Hulk off the air do Brasil, revelação do Brasil Então para mim isso daí é uma bênção, tenho que agradecer a todos da PBR e a minha família que está me apoiando Para o ano que vem, o que a gente vai ver de novo aí do Salgado? Ao ano que vem eu vou pegar pegando, avisar os americanos lá dos Estados Unidos que o Salgado está chegando e eu vou para cima É isso aí meninos, muito obrigada! E que o Cristo abra aí, né? Que essa neblina saia para vocês fazendo todos os pedidos aí, né? Muito obrigada meninos! Obrigada!